O Vitor Carvalho, que é advogado e especialista em Direito Civil e Processual, veio hoje conversar com a gente sobre esse assunto. Netflix, como vai funcionar a cobrança para quem compartilha conta? Você compartilha conta? Pois presta atenção, o assunto hoje é pra gente. É, claro, né? É pra nós, porque eu compartilho, você não compartilha não? Atire a primeira pedra quem nunca compartilhou uma Netflix, vamos lá. Só se você não tiver, mas se você tiver, você compartilha sim. Vamos conferir direitos e deveres de hoje. Bom, aqui do meu lado, advogado e especialista em Direito Civil e Processual, o nosso doutor Vitor Carvalho. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Já compartilhou Netflix? Com certeza. Já, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto, porque está no ouvido de todo mundo e na boca também. Está todo mundo falando. O que muda? Por que essa mudança, doutor? Então, bom dia. Bom dia, Vanusa. Bom dia a você aí de casa. Vanusa, o que muda, né? Primeiramente, vamos entender como se deu esse contexto. Como se deu o contexto dessa cobrança de taxa. A Netflix, ela alegou que, a partir de uma diminuição da receita, por conta das concorrentes, né? Por conta do grande número de concorrentes de streaming no mercado, ela precisaria ter uma arrecadação melhor. E ela percebeu que 40% dos seus assinantes compartilhavam 100. Então, 40%, na verdade, daquele público é um público de compartilhamento de 100. Então, não tinha essa receita. Então, ela decidiu fazer a cobrança dessa taxa extra. Como vai funcionar a cobrança dessa taxa extra? O que a Netflix informou para os seus assinantes? No caso, vai-se ter uma residência. Uma residência Netflix. Que, no caso, tem um núcleo familiar. Você tem a sua conta, você é assinante. Tem-se a residência Netflix. Que, através de um cruzamento de dados, né? Cruzamento de dados deles, de IP, de ID, de conta, né? Lá do assinante, da movimentação do assinante, vai saber se está usando ali naquela residência, na residência Netflix, ou se está utilizando em outro espaço. E isso gerou um alvoroço. Até porque não é uma manifestação agora da Netflix. Em 2022, eles tinham falado que iam ter essa cobrança de taxa, essa cobrança da taxa extra para compartilhamento de senha. Voltaram atrás porque perceberam que os consumidores, né? E aí, estava vendo internacionalmente a Netflix já testando em outros países. E aí, percebeu que houve ali um equilíbrio, né? Percebeu que estava dando certo. E aí, veio e colocou aqui no Brasil. Então, quando se perceber esse cruzamento, né? Esse cruzamento, através desse cruzamento. Quando se perceber esse compartilhamento de senhas, vai se ter o quê? A opção de ter os perfis, né? Na Netflix, você sabe que tem aqueles perfis. Sim, sim. Então, se um perfil está sendo utilizado ali, quando se perceber através desse cruzamento lá deles, que está sendo utilizado em outra residência, esse perfil tem uma opção, pode ser transferido. Para aquela outra pessoa, e no caso vai ser o quê? Vai ser uma outra assinatura. No caso, então, esses R$ 12,99, que seria cobrado, vai ser cobrado por esta pessoa que está utilizando ou não? A primeira opção é essa, a transferência desse perfil. E a segunda opção, no caso, é o gerenciamento de acesso. Então, se perceber através do cruzamento de dados, em que outra pessoa está utilizando também, aí, no caso, mensalmente, aquele assinante passa a pagar aquela taxa extra de R$ 12,90. É assim que vai funcionar aquele processo. E se, no caso, geralmente, a Netflix vai, às vezes, para os amigos, pode até ser que sim, mas também vai para os familiares, né? Exatamente. Por exemplo, às vezes, a pessoa está morando em outro local, mas é filho. Exatamente. Né? E aí, de repente, não é um estranho, né? Não é uma outra família que está usando esse produto. Na verdade, fica complicado, né? Se torna um produto caro. Fica, fica complicado, Luiz. E por quê? O que é que acontece? Não ficou claro. Sim. Não ficou claro o que seria esse compartilhamento para quem... E se meu núcleo familiar, por exemplo, eu vou passar umas férias de, sei lá, prolongada, dois, seis meses. E vou para uma outra casa. Ou, de repente, vou passar um mês de férias no litoral. Passo muito tempo na casa de um familiar, né? Diferente. Então, assim, não ficou claro o que seria. O que é esse compartilhamento? O que é essa residência Netflix? Porque se for pela residência, vai dar problema demais. E vai perder muitos clientes. Com certeza. Com certeza. É um risco que eles estão pagando. Até porque existem outras plataformas, né? Que não fazem essa cobrança. Então, a partir dessa obscuridade, dessa falta de informação precisa, né? As instituições, o Procon, a Anatel, Ministério Público também lá de Minas Gerais, todos pediram informações a Netflix. O que era? O que se tratava? Por quê? Agora a gente vai entrar na parte do direito. Por que é necessário ter essas informações claras e precisas? Porque um direito primordial do consumidor é o quê? Ele precisa de clareza. Ele precisa de clareza do produto que está sendo oferecido, do serviço, do preço que vai ser pago, né? Então, assim, tem-se um preço. Você contrata um preço. Aí o preço depois muda. Na verdade, você fechou um contrato com a Netflix e, na verdade, você está trabalhando para a Netflix? Porque, no caso, a gente vai estar trabalhando para a Netflix, para ela conquistar novos clientes. E aí a gente vai ganhar quanto de comissão para isso? Não é, não? Porque a gente deveria ganhar uma comissão. Se, de repente, vai se abrir um outro contrato com uma outra pessoa, quem ganhou essa pessoa foi eu. Não foi a Netflix que ganhou essa pessoa não. Ela vai me pagar a comissão? Bem observado, Anuza. Bem observado. Então, estar compartilhando vai gerar, né? Isso vai virar uma polêmica. Porque, de verdade, são vários itens. Por exemplo, eu, como uma publicitária e não só dentro da área do jornalismo, digo de verdade. Não é um marketing inteligente. Por quê? A partir do momento que eu passo essa ideia para uma outra pessoa, aquela pessoa, a gente estava agora conversando sobre isso, né, doutor? Aquela pessoa passou para uma pessoa, o Netflix. Aí, digamos que aquela pessoa tenha gostado tanto que ela vai dizer, não, Anuza, eu não vou querer compartilhado com você. Eu vou fazer o meu contrato porque eu também quero compartilhar com os meus filhos. Como eu não vou poder passar a tua senha para os meus filhos, eu vou fazer um contrato e quero passar para os meus filhos. Como uma marqueteira, digo que não está sendo inteligente. Porque no lugar de você conquistar mais clientes, você vai perder clientes, não é não? É não, pois é. É um risco que ela está correndo, né? Além de que, Anuza, voltando aqui na questão do direito, está havendo essas violações. Não tem a informação precisa do que é essa residência. Não tem a informação precisa de como vai ser essa... Pode ser uma cobrança abusiva? Vamos lá. Pode ser, sim, caracterizado uma cobrança abusiva. Porque, assim, está seguindo o Código de Defesa do Consumidor no seguinte ponto, em alguns pontos. O primeiro ponto seria o quê? Quando o fornecedor exige uma vantagem manifestadamente excessiva. É excessivo. Você faz um contrato. Você adquire um serviço ali, o produto da Netflix, porque está regido ali pelo direito do consumidor. E aí você tem o valor, aí vai aumentar. Mas como? Por que aumentou? Como é que eu... E aumentar sem essa comunicação tão precisa. Tão precisa, que é necessário. Como você conversar diretamente com tanta informação assim. Só vai chegar lá o boleto para você pagar, dependendo de quantas casas estiverem usando o produto, né? Exatamente. E aí o que acontece? E aumenta bastante. Aumenta. Dependendo, se você tiver três pessoas da tua família usando, vai triplicar o valor. Triplicar, que já não é tão barato, né? Não. Imaginar que são várias e estranhas, você paga, vamos supor, três, quatro, né? Sim, sim, sim. Então, continuando, Vanusa, o que mais está violando o Código de Defesa do Consumidor? Viola também a questão das cláusulas abusivas, né? Que o Código de Defesa do Consumidor, ele barra. Quais são elas? Por exemplo, há a cláusula que não é permitido ao fornecedor que ele faça, essa cláusula que ele permite a ele, na verdade, que ele faça uma variação de preço de forma unilateral, partindo dele, fornecedor, direto ou indiretamente, fazer essa variação de preço, essa cláusula, essa cláusula é nula. Então, está ferindo. Outra cláusula que está ferindo também, é outro direito do consumidor, ter no contrato cláusula que disponha a respeito da, como é que eu posso dizer, do consumidor, ele poder ou não optar por aquele serviço. Sim, e também, o que vai acontecer? Por exemplo, se vem essa cobrança, digamos que no próximo mês, né? Essa cobrança das pessoas que estão usando. E se essas pessoas também disserem assim, não, não quero mais usar. Exatamente. E aí? Não, pois eu vou me desfazer da, não, não precisa passar aqui para casa não, que eu já sei que tem que cobrar, eu não vou pagar isso daí não. Sim. Vai estar perdendo o cliente do mesmo jeito. Vai estar. Porque nesse momento, essa cobrança vai poder acontecer? E como é que vai ser a questão da pessoa dizer assim, eu não quero ficar com esse contrato. Vai perder cliente do mesmo jeito. Vai perder cliente. Ivanusa, o contrato, ele não pode ser também, ele já foi estabelecido, já tem seu contrato. Aí a Netflix, ela pega e vai trazer. Um novo contrato, um novo contrato que já existe. Um novo contrato que já existe, e aí? Como é que eu posso fazer? O que é que eu vou? Não, eu como consumidor, eu não quero que ele, aquela, isso é abusivo, é uma cláusula. Isso, para o cliente, Netflix, pode ser uma, um tiro no pé. Sim. Né? Porque isso é muito sério. Muito sério. Se a gente for analisar bem, é algo muito sério. Está envolvendo muita informação e informação negativa. Sim. Porque, como o próprio doutor falou, tem outras empresas. Então, assim, chama atenção, assim. Esse cliente que estiver se sentindo lesado, ele estiver achando ou tendo as informações não tão claras, ele tem o direito de procurar o PROCON? Com certeza, Ivanusa. Então, a gente chegou agora, assim, à recomendação, né? Sim. Que eu vou trazer aqui. A importância desse quadro, que aqui a gente está trazendo esse esclarecimento, né? Então, a partir do momento que você, consumidor, você se sente lesado, você pode, sim, procurar o PROCON, né? Relatar essa cobrança indevida, como está sendo, a partir de como foi, né? Quanto foi aumentado, até porque o seu contrato era anterior a essa decisão. Então, vamos, essa mudança. Então, eu posso querer reaver esses valores que foram cobrados indevidamente. Posso também procurar o auxílio de um advogado, né? Para que entre com a ação, ingresse com a ação também no judiciário, para que tenha, né? Esse retorno, esse... O devido direito seja cumprido do consumo. Doutor, para a gente terminar essa conversa da gente, esse bate-papo, a gente pode dizer que foi uma lei feita ou foi um desejo da empresa feito? Foi um desejo da empresa feito, né? E o que é que acontece, vamos dizer, os órgãos já estão buscando... Diferença de lei, né? É. Os órgãos estão buscando informações, a Netflix, ela tem que prestar essas informações. Caso seja, elas não prestem a informação de forma clara, para que o consumidor entenda e não se sinta enganado, vai ser aberto que é um processo administrativo, né? No âmbito de investigar se a Netflix está violando o Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma decisão dela. Então, ela pode vir a ser multada, pode vir a cancelar o serviço dela aqui no país. Então, a partir do que pode ser feito. É uma... Foi uma escolha recente. Não é o que nós desejamos, ao contrário. Não é o que nós desejamos, né? O que nós queremos é que o serviço continue acontecendo. E se eles quiserem determinar até quantas pessoas podem, ou se eles quiserem determinar, não pode, porque também pode vir um esclarecimento como esse. Olha, a partir de hoje, a Netflix não aceita que se passe senhas para outras pessoas, beleza? Novos contratos. Aí é outra história, né? É uma outra história. Essas pessoas, para terem acesso à Netflix, terão que fazer o seu próprio contrato. Mas tudo isso tem que ser muito bem explicado, para que as pessoas tenham tempo também de comunicar aos entes queridos, ou dizer, olha, porque a partir do momento que você não pode usar uma Netflix em casa, e numa viagem você não pode usar uma Netflix, que você pode usar até num celular, vai ficar inviável você estar com o produto também sendo usado e pago ali. Você vai acabar se desfazendo do contrato. Essas plataformas, elas hoje em dia fazem parte da nossa vida, né? Verdade. A gente contou ali um momento familiar, com os amigos, então é necessário que se tenha uma informação precisa para que a gente saiba que o nosso direito está sendo... Verdade, doutor. E cada país age da forma como a sua cultura diz. Então, assim, cada país age de uma forma diferente. Então é importante que seja analisado isso, né? Então a gente agradece pelos esclarecimentos. Fica aí você que está se sentindo lesado, você que está se sentindo mal informado sobre o assunto, procure um advogado, procure o PROCON, para que você tenha seus direitos, com certeza, chegados até a sua pessoa. Porque, sinceramente falando, é um direito que você tem de ter a informação clara. Verdade. Isso é o que sempre é falado. É um direito primordial, fundamental, do Código de Defesa do Consumidor. Doutor, quero agradecer pela sua presença. As pessoas que estiverem assistindo o nosso programa, que quiserem entrar em contato, a gente agradece aí a PAC e principalmente aos profissionais que vêm aqui sempre esclarecer informações necessárias para a gente. Está o Instagram aí do Vitor, tá bom? Para quem quiser falar com ele e quiser tirar mais dúvidas sobre o assunto. Muito obrigada, tá? Agradeço. Como é bom a gente trazer informações para você. Busque seus direitos. Você tem o direito de ter a boa informação até você. Direitos e deveres volta na próxima semana.